Olá pessoal da Gazeta do Povo, tô aqui pra trazer a palavra de alguém que vocês estão defendendo desde o dia que tudo começou a acontecer. A gente vai falar com o nosso campeão olímpico Maurício Souza, que tá aqui. Sérgio Lima, meu amigo, me emprestou a sala do podcast Afoitos pra eu entrevistar aqui na Gazeta do Povo o Maurício. Maurício, uma grande alegria estar aqui com você. Um prazer muito grande, Medelene. Um prazer agradecer a todos pelo apoio, você também pelo apoio, tudo que aconteceu, você ter entendido o que aconteceu e não ser deixado levar, tanto de crítica, tanto de gente que veio em cima de mim e sim ver o que era certo e o que era correto, né? Que não era ser feito daquela forma que tava sendo feito. Existe hoje essa coisa da cultura do cancelamento, que é algo que a gente sempre ouve falar. Alguma vez, antes disso acontecer, você já se imaginou como alvo disso? Nunca, nunca me imaginei. A minha ideia era só deixar alguma coisa com meus filhos, entendeu? Brigar pra deixar, pra que eles crescessem numa sociedade melhor, numa sociedade que eu acredito, das coisas que eu acredito, né? Nunca foi de gerar polêmica, nunca foi de entrar em brigas, né? Mas infelizmente aconteceu. E a partir do momento que acontece, você tem que sustentar, né? Você tem que se manter firme naquilo que você acredita, senão não adianta nada. Você já foi lesionado pelo acontecimento. Você voltar atrás, você vai perder toda a sua essência, aquilo que você defende, aquilo que você lutou e batalhou pra passar pros seus filhos, você vai perder tudo. Então, eu fico feliz de ter hoje entrevistado por você, por todos que me mandam mensagem, me apoiando, falando parabéns pelo que você defende, estamos com você. Isso é muito importante, mas lá no começo não tinha ninguém. Lá no começo era eu aguentando toda a pancada sozinho, né? Eu e minha família. Então, hoje, graças a Deus, tá tudo melhor. Como é que foi, dentro de casa, o impacto de tudo? Porque foi tudo ao mesmo tempo agora. Esse turbilhão de coisas, né? De gente muito maldosa, pedindo cabeça e tudo. E o impacto na carreira. Pois é, são duas coisas muito difíceis, né? Ter que balancear ali em casa, com a minha esposa, com meus pais, com meus filhos. E a carreira, né? A carreira que foi manchada, a carreira de anos. Eu já tô com 33 anos. Acho que eu tô no meu auge, né? Tanto fisicamente, quanto psicologicamente. E foi abalado, foi afetado, foi manchado. Acho que não se encerrou a minha carreira, talvez. Não sei. Só Deus sabe. Mas é uma coisa que vai ficar pra sempre. Você entra na internet hoje aqui, você coloca lá, olha isso só, você só vê barbaridades. Porque as principais notícias que aparecem aqui não é da Gazeta do Povo. As principais notícias que aparecem aqui, você sabe que é. São um dos principais meios de comunicação do país. E são totalmente de esquerda. Então, eu fui atacado não só pelo que eu falei. Eu fui atacado porque eu defendo, né? O governo atual, que é o Bolsonaro. E a esquerda se apropriou disso e transformou nesse carcel que foi. O fato de você ter fotos com os filhos do presidente, com o presidente, isso contou muito. Porque não foi só você que falou a mesma coisa. Exatamente. Não foi só eu que postei aquilo ali. Muitas pessoas postaram, muitas pessoas discordaram, só que não tiveram a mesma repercussão que eu tive. Mas foi justamente porque eu tenho vínculos com a família Bolsonaro, que eu sempre, desde o começo, quando eles pegaram o governo, eu demonstrei apoio. Falei, está aí um governo que me representa. E desde lá eu venho defendendo isso. E aí a esquerda pegou essa brecha para me acusar de homofobia. Entendeu? A grande mídia que você sabe quem eu estou falando pegou isso para me acusar de homofobia, para me prejudicar e destruir a minha carreira. Entendeu? Isso não é uma questão só de ideologia. Isso é política. Isso é a mais pura política. E eles estão fazendo isso com todos. Não foi só comigo. Com muita gente que está acontecendo isso daí. Isso é inadmissível. Você está falando a esquerda. A gente cresceu numa época que a esquerda era sindicalista. A esquerda defendia a classe trabalhadora brasileira. Seja você de esquerda ou de direito, o discurso era esse. De algum tempo para cá, a gente tem uma esquerda que defende o que ela chama de minorias. Nem sei se realmente advoga no interesse dessas pessoas. Mas que é uma coisa que me parece um pensamento que vem da elite metropolitana. Da elite das grandes cidades. Essa não é a sua origem, né? Não. Essa não é a minha origem. Eu sou da fazenda. Eu nasci e morei na fazenda até meus 10 anos de idade. A minha origem é outra. O PT, a partir dos trabalhadores que você falou, mudou demais ao longo dos anos. Hoje em dia, eles pegam minorias, não minorias, mas pessoas que são fragilizadas na sociedade para transformar aquilo em voto. Eles falam, não, vem cá que eu vou te defender. Eu estou te defendendo, eu vou defender a sua classe. Mas não está defendendo nada. Eles querem aquele voto para se manter no poder, para tentar voltar ao poder. Porque eles estão vendo que a maciça população do país já não aguenta mais. Já não aguenta mais esse tipo de coisa. Roubalheira, tudo o que aconteceu. Hoje o Brasil se sustentou até hoje porque é um país gigantesco. É um país fortíssimo na agropecuária, na agricultura. O Brasil tem tudo. Tem tudo. E se sustentou porque, se não, nós estávamos quebrados. A gente era uma Venezuela hoje, se dependesse do PT. E isso aí a gente não admite mais. O Maurício, você já está com o verso de candidato. Não, estou não. Estou não. Já estamos aqui praticamente no horário eleitoral. Mas não estão te procurando. Não, estão me procurando muito. Muitos partidos me procuraram. Mas eu não quero mexer com política. Eu não acho que... Sei lá, eu não sei ainda, sabe? Qual é o caminho que eu devo correr, percorrer. Mas tem até julho do ano que vem para resolver? Pois é, tem até julho. Então, deixa nas mãos de Deus. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas veio gente interessante já te procurar? Já, veio pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu admiro e respeito. O mais importante é isso. E mais, eu tenho projetos, né? Tenho projetos da Escolinha Maurício Vôlei, que eu tenho na minha cidade faz seis anos já. Estou expandindo para Minas Gerais inteiro. Vou abrir para São Paulo também. Aonde prefeitura, se quiser, a Escolinha do Maurício Vôlei vai ter, porque eu vou levar. Essa daí vai ser a minha forma de lutar contra tudo o que fizeram contra mim. Agregar a sociedade. Em vez de tirar, eu vou agregar, vou colocar escolinhas. Eu vou fazer o que eu acho mais importante, que é a junção do esporte com a educação, para as crianças aprenderem a trabalhar em equipe, para se respeitar, para ter uma inclusão social, principalmente nessa fase, né? Que as crianças estão ali... É uma divisão muito grande da classe média para os pobres. Então, a Escolinha é fundamental para essa inclusão, para ela saber trabalhar em equipe, né? E com relação à vôlei, como é que estão as coisas? Tem proposta, não tem proposta? Tem proposta de marca, proposta de fazer comentário. Como é que está a sua vida? Tem propostas de algumas equipes. Meu procurador está tomando conta disso. Está acertando alguns detalhes aí. Mas de marca não tem nenhuma, né? As empresas, infelizmente, elas ficam amedrontadas com tudo o que aconteceu. Apesar de eu ter algumas que, graças a Deus, ainda fazem parceria comigo, né? De onde eu estou tirando a minha renda de hoje em dia. Fazem parceria para eu postar no Instagram. Eu não sei mexer com isso. Eu não sou influência, não. Eu sou jogador de vôlei. Mas eu estou fazendo para poder sustentar a minha família, né? Então, eu agradeço a todos eles que tiveram coragem para colocar suas empresas, meu nome nas suas empresas. E, graças a Deus, até hoje deu certo. Porque as pessoas que me seguem, eu fiz um vídeo lá falando disso, elas me apoiam profundamente. Então, elas, quando eu posso, a parceria com alguém, elas vão lá, comenta, segue, consome o produto da pessoa. Isso aí, para mim, é fantástico. Está quantos seguidores? 2 milhões e 700 seguidores. Isso aí, pelo menos, uns 100 mil votos você tem, hein, Maurício? Não, não deixei com a política, não, Maurício. Vamos deixar isso. Mas, olha, você está tendo aí a confiança de algumas empresas, das pessoas. Para a gente finalizar, você acha que o seu caso pode ser o marco de um ponto de virada, de que transbordou o copo, não tem mais como prosseguir? Eu acho que sim. Eu acho que o que aconteceu comigo foi um divisor de águas na sociedade. Principalmente para a sociedade conservadora, sociedade que defende valores morais, defende religião, eu acho que estava saturada de ter que aguentar tudo e não poder, de alguma forma, discordar das opiniões que estavam sendo dadas, porque você ia ser taxado de todas as formas, racista, preconceituoso, homofóbico. A sociedade estava saturada. Então, acho que eles viram no Maurício Souza um ponto de referência que não dava mais. Acho que ali é o ponto que acabou. A gente não vai aceitar mais esse tipo de coisa. e nós vamos nos posicionar. Isso foi o mais importante. A sociedade conservadora, que eu considero de direita, tomou coragem para se posicionar. Você olha na internet, hoje muita gente se posicionando, me marcando. Enfim, isso é muito importante. Porque senão você só fica tomando pancada e se defendendo, sem poder falar nada, um cachorro acuado. É isso que você fica. Agora se levantou, vai equilibrar. Aí a gente respeita. Nós respeitamos todos. Só que a gente tem que ser respeitado também pelas nossas opiniões, pelas nossas ações. E não estava acontecendo. Bom, Maurício Souza, nosso campeão olímpico do vôlei aqui com a gente. Maurício, uma alegria enorme ter falado aqui com você. Te desejo todo o melhor, que você encontre aí o seu caminho, já que te roubaram aí o sonho. Mas enfim, as coisas, Deus faz as coisas um dia após o outro. Espero que a gente se veja mais vezes aqui na Gazeta. Espero sim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela mulher que você é. Hoje, aqui no podcast, você me contou a história para todos que estavam assistindo. Fantástico mesmo, parabéns. Siga sim. O Brasil precisa de mulheres como você. Isso, para mim, é ser mulher empoderada. Mulher que tem fibra. Parabéns mesmo, Anderlene. Pô, Maurício, valeu. Galera da Gazeta, espero que vocês tenham gostado. Maurício Souza está aí na área. Vocês já devem acompanhar ele em todas as redes. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.